Olha aí o papel que já subiu bastante nessa quinta-feira, né, como é que você vê aí o papel de Via, se deve ter força para manter essas altas aí que a gente tem acompanhado dessa segunda, hoje, terça-feira, ou, né, se realmente isso é só o voo de galinha, né, como a gente costuma falar no mercado. Bom, diferentemente de Qualicópio, eu estou fazendo agora um paralelo entre as duas ações, porque, assim, Via, ela tinha feito um fundo anteriormente aqui na região dos, deixa eu olhar precisamente aqui o preço, mínima na região do 176, tá, isso foi em julho de 2022. Esse fundo quase foi retestado agora recentemente, né, há duas, três sessões atrás, e o ativo, ele falhou em testar o fundo, né, chegou muito pertinho, mas acabou não chegando no fundo. Se a gente olhar agora o gráfico semanal, a gente vai ver que isso sim fica com cara de uma possível reversão da tendência de baixa, isso porque fundos duplos, né, inclusive com essa falha em retestar o fundo, pode sim ser sinal de que os compradores aí, enfim, tomaram as rédeas no ativo. E aí, diferentemente de Qualicorp também, eu vou usar como exemplo, a gente vê forte volume de negociação nas últimas duas sessões, né, obviamente que a gente tem catalisadores fundamentalistas para isso, né, como a troca da gestão da companhia. Mas, olhando só para o gráfico, tá, indicadores também apresentando divergência de fundo, uma divergência de alta, né, no fundo, nesse segundo fundo, alto volume de negociação, então, enfim, é um ativo que é mais sujeito, ele tem mais cara de reversão da tendência de baixa, dessa tendência de baixa aqui, tá, ó. É um ativo que tem mais cara de tendência de baixa com esse fundo duplo, aumento do volume e indicadores do que Qualicorp, então, enfim, obviamente que é necessário também romper regiões de resistência, né, tem uma importante na região dos 2,80 aqui, a gente tem que ver o comportamento do preço nas resistências, mas eu diria que esse ativo sim é um candidato aí, é uma reversão, até encontrar do fundo aí uma eventual reversão da tendência de baixa para alta.